Uma arte que aparentemente não representa nada? Bom, não é bem assim. Conheça comigo o abstracionismo, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. O abstracionismo não desejava representar a realidade nem narrar cenas históricas. O que ele queria era muito diferente. A ideia do artista era trazer a essência do que pintava, uma comunicação de espírito para espírito. Do espírito criativo do artista com algo místico, que havia por trás, de objetos, paisagens e outros elementos que lhe inspirassem. Então, a arte abstrata desistiu da representação natural ou ilustrativa para dar vazão a uma profundidade maior no ser. Neste ponto, podemos dizer que é uma arte intimista, ou seja, mergulha fundo no íntimo do artista e de quem esteja disposto a contemplá-la. Para alguns estudiosos, o nome abstracionismo não faria jus à verdadeira identidade desse movimento. O próprio nome, o significado do nome abstrato, em algumas conotações, pode ser tratado como aquilo que é impreciso. Em um sentido pejorativo, quando a pessoa fala isso é pura abstração, isso quer dizer que não deve ser levado tão a sério. No abstracionismo, é diferente, pois temos um objetivo específico, que é não compor versões do mundo real. Por isso, alguns estudiosos defendem que o abstracionismo deveria ser chamado de arte não figurativa, mas isso dificilmente acontecerá. Há duas correntes que se destacam nesse tipo de arte, o abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. No abstracionismo lírico, prevalecem os sentimentos e as emoções. Assim, os impulsos individuais são libertados no intuito de expor os efeitos psicológicos trazidos pela inspiração. Já o abstracionismo geométrico volta-se mais para fundamentos racionalistas de composição, procurando reduzir para formas geométricas tudo o que fosse representável. O que fica claro é que ambas as vertentes tinham a meta de alcançar a essência das coisas pintadas, seja pelo caminho emocional ou pelo caminho racional. O primeiro nome que vamos destacar desse movimento é o pintor russo Kandinsky. Nascido em 1866, Weasley Kandinsky é considerado por muitos como pioneiro da moderna pintura abstrata, com a tela A Primeira Aquarela Abstrata, de 1910. Depois, ele fez uma série intitulada Improvisações, que vai de 1909 a 1914, em que produziu diversas composições. Sua inspiração vinha da música e de uma filosofia própria que ele descreveu em seu livro Do Espiritual na Arte. Nessa obra, Kandinsky descreve a sociedade como uma pirâmide. Na base, estaria o que há de mais material, repleta de pensamentos mesquinhos e materialistas. Já no topo, estaria o que há de mais espiritual, cheia de bons pensamentos. A função de sua obra, então, era, segundo o artista, fazer com que as pessoas saíssem da base da pirâmide, alcançando uma elevação espiritual. Podemos dizer que Kandinsky foi o grande representante do abstracionismo lírico. Está gostando do conteúdo? Então dá um like, ajuda o Caminhos da Linguagem a crescer. Diferente de Kandinsky, o pintor holandês Piet Mondrian defendia uma arte abstrata de base racional. No início, Mondrian era fascinado pelas composições cubistas. Mais tarde, começou a trilhar uma vertente própria. Ele defendia que a arte não deveria se limitar a replicar a natureza. Costumava afirmar que havia uma essência por trás da aparência. Podemos ver isso na série chamada Árvores, em que explora novos usos de técnicas. Mais tarde, Mondrian começou a introduzir formas geométricas em seus trabalhos. Com o tempo, esta técnica se transformou em um estilo próprio, que ele mesmo chamou de neoplasticismo. Podemos dizer que o neoplasticismo de Mondrian, juntamente com outros movimentos, como o supratismo, deram origem à vertente do abstracionismo geométrico. No Brasil, o abstracionismo surge na obra de diversos artistas. Podemos ver a arte abstrata nas obras de Antônio Bandeira, Cícero Dias, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Valdemar Cordeiro, dentre outros. Mas foi Manabu Mabe que foi considerado o iniciador do abstracionismo no Brasil. Nascido no Japão em 1924, Manabu Mabe emigrou para o Brasil junto com seus pais, ainda menino. Começou como autodidata, porém, mais tarde, teve contato com diversos pintores que lhe passaram técnicas profissionais de pintura. Gostava de pintar quadros grandes, cheios de paixão e sensibilidade. Em 1960, Manabu Mabe se naturalizou brasileiro, entrando para a história dos grandes pintores de nosso país. A arte abstrata não estava interessada em fazer uma obra que imitasse o mundo. A representação figurativa para eles era uma ilusão. Na realidade, o abstracionismo desejava que seus apreciadores buscassem em suas obras. Tesouros com a capacidade de elevar os seus espíritos. Sabemos que essa busca nem sempre é fácil, mas com certeza vale a pena. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.